Vindo de Deus, você chegou, trazendo alegria, um novo amor. Meu filho, eu quero ser teu amigo, para você contar, em todo o tempo. Amigo, meu pequeno amigo, juntos vamos viver cada momento. Meu filho, como eu te amo, te tomo em meus braços, te ensino o caminho. Amigo, quero ser teu amigo, para você contar, em todo o tempo. Meu filho, meu pequeno amigo, juntos vamos viver cada momento. E quando você crescer, não se esqueça, de tudo que vivemos, não se esqueça. Não se esqueça, tudo que Jesus te ensinou, não se esqueça. Meu filho, quero ser teu amigo, para você contar, em todo o tempo. Amigo, meu pequeno amigo, juntos vamos viver cada momento. Amigo, meu pequeno amigo.